Petrobras envia a proposta de corte de salário à redução da jornada de trabalho, também a proposta a sindicatos dos pretroleiros. No entanto, as entidades não aceitam e ameaçam greve por tempo indeterminado. Segundo a empresa, foi colocada a redução da jornada de 40 para 30 horas semanais dos empregados do setor administrativo, com corte de 25% nos salários. Alex Halley para a Icesp TV.